Música Olá garotos, olá garotas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, hoje eu venho com um vlog pelo interior de Jaguaruana O Figueiredo, o lugar onde a minha mãe morou e nasceu Vamos lá conferir Gente, como vocês podem ver, se baseia em queimato e tem muitas pedras Porque aqui onde a mãe morou é um serrote Eu vou aqui subir para vocês verem de pertinho a casa da avó Onde foi que a mãe nasceu, a mãe e os irmãos dela Olha aqui, gente, a caixa d'água que tem Que antigamente não tinha água encanada, né? Mas agora tem Hoje em dia tudo evoluiu Ó Foi nessa casinha que a minha mãe nasceu Vocês podem ver que é uma casa bem simples E aqui, gente, é a Lagoa do Saco do Barro Ó, tá bem cheio, mas a minha prima falou que antes tava bem mais Agora tá desse jeito, gente Ele é bem extenso E é onde o pessoal vem, né? Toma um mergulho Tem gente que gosta de lavar roupa aqui Vai do costume de cada um, né? Aqui é bom que é bem tranquilo Então é isso, gente Essa é a Lagoa do Saco do Barro Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso, deixe seu like Comenta aqui embaixo o que você achou Comenta também uma sugestão de vídeo Que vocês querem pra me trazer É isso, gente Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau